Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugiu. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. Bom dia, meu amado e minha amada. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã eu te convido a orar. Para buscar a força e o poder de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós nos sentimos fracas e oprimidas, diante dos desafios e obstáculos que temos que enfrentar. A gente olha para o problema e logo pensa, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Pode ser que nesse exato momento você esteja se perguntando, Senhor, como é que eu faço para ultrapassar essa muralha que se levantou na minha frente? Pois quanto mais eu olho para esse problema, mais ele cresce. E na minha cabeça já está impossível de superar. Mas eu estou aqui nesta manhã para te convidar a orar comigo as palavras poderosas desse salmo. Para te lembrar que o Senhor é a tua rocha, a tua fortaleza e o teu libertador. Ele vai te libertar dessa situação que você está passando nesse momento. Refugie-se em Deus, amada. Clame ao Senhor com toda a sua fé, meu amado. Porque ele é a tua rocha firme e o teu libertador. E diante desse problema, amada, dessa dificuldade que você está enfrentando, lembre-se que Deus está do seu lado. E que a tua palavra nos diz para clamarmos a ele com fé que seremos salvos de todos os nossos inimigos. Porque ele é o nosso escudo e o poder que nos salva. Então entrega para Deus os seus problemas. Coloca na mão do Senhor as suas preocupações. E confia, porque Deus está no controle de tudo. Escreva aqui nos comentários o problema que você está enfrentando. Que nós vamos orar e interceder por você. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando muito ouvir essa mensagem de Deus. Prepare o seu copo com água para no final da nossa oração você beber dessa água com a unção de Deus. E profetize com fé essa frase para o Senhor agir na sua vida. Senhor, liberta-me dessa situação que me encontro e me salva dos meus inimigos em nome de Jesus. Entrega tudo na mão de Deus e confia. Senhor, liberta-me dessa situação que me encontro e me salva dos meus inimigos em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta abençoada manhã, para te entregar as nossas vidas e descansarmos em tuas promessas. Toma conta de nós, Senhor. cuida da nossa família e das nossas necessidades de todos os nossos problemas e dos nossos sonhos e projetos. Pois te entregamos o nosso humilde e quebrantado coração e te pedimos a força para seguirmos em frente. Traga a tua paz, Senhor, para tranquilizar a nossa alma e o teu amor para confortar o nosso coração. Concede-nos o teu perdão, meu Pai, que limpa todos os nossos pecados. Traga o teu bálsamo, Pai querido, para apagar as nossas mais profundas feridas. Destrói, Senhor, toda mágoa e ressentimentos guardados e desfaz com tudo aquilo que nos aprisiona o passado e nos impede de prosseguir. Vem, Senhor, e restaura as nossas velhas estruturas. Traga o teu renovo, meu Deus, e fortalece a nossa confiança em ti. Modifica o nosso ser, meu Pai, molda-nos como um vaso de barro e nos transforma em novas criaturas. Seja a nossa força, meu Deus, a nossa rocha firme e a nossa fortaleza. seja a nossa torre alta, meu Pai, e o poder que nos salva. E seja o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos atravessar todos os obstáculos do caminho e vencer através da força poderosa do teu Espírito Santo em nós. Pois as lutas e provações são grandes, meu Pai, e somente com a tua ajuda é que nós vamos conseguir. Derrama então, Senhor, a tua graça sobre nós e nos preenche com a tua fartura e abundância. Transborda os nossos celeiros com a tua provisão e coloca o teu pão na nossa mesa. derrama em nossas vidas. Derrama em nossas vidas a tua prosperidade. Abre todas as portas com a tua luz e tira todas as trevas do nosso caminho. Reconstrói, Senhor, os casamentos que estão se acabando. Traga o teu renovo e restitui tudo que o inimigo levou. desfaz as brigas e confusões e elimina todo medo e toda angústia do amanhã. Coloca a tua força, meu Pai, sobre este chefe de família para que ele possa sustentar o seu lar. Concede um emprego e uma boa renda para ele prover a sua casa e pagar todas as suas contas. Traga o teu crescimento, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida. Traga o sucesso profissional e financeiro. Realinha os nossos planos com os teus. E nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra que Deus colocou hoje, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está no livro de Salmos, no Salmo 18, versículo 29, e diz assim, Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Pai amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a transpor todas as muralhas que se levantam na nossa frente. Pois somos fracos, meu Deus, e somente com o teu poder é que nós vamos conseguir. Ensina-nos, Pai querido, a entregar os nossos problemas a ti e a descansar, confiantes de que está no controle de tudo. Aumenta a nossa fé, Senhor, para lançarmos fora toda dúvida e insegurança dos nossos pensamentos. Capacita-nos, Pai querido, a olharmos somente para ti e para o teu poder que nos fortalece. Toca em nosso coração, meu Pai, e faz a tua obra na nossa vida e muda a nossa história. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos todos os nossos problemas e preocupações em tuas mãos. porque o Senhor é a rocha firme que nos sustenta e o nosso libertador. Livra-nos, Pai, de tudo que não pertence a ti e nos preenche com toda tua graça e poder. Mostra-nos o caminho que devemos seguir e nos entrega todas as promessas que tem guardadas para nós. Fortalece-nos, Pai querido, porque o Senhor é o nosso abrigo e o nosso escudo protetor para superarmos e vencermos todos os obstáculos do caminho. Agradecemos a ti, Senhor, de todo o nosso coração e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.